Música Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO E hoje a gente vai falar sobre a área selvagem Um novo evento que chegou no Pokémon GO Com todas as informações, Taxi Crow que está chegando aí Um Pokémon muito bacana da nova região aí que chegou, né? Do Sword and Shield dentro do Pokémon GO Então vamos direto para o assunto sem enrolação O seu gostei é muito apreciado, também o seu inscrição, caso você não for inscrito Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, eu sou o Tiger E a gente faz vídeo de Pokémon GO aqui no Tiger Games, fechou? Vamos lá, a gente tem aqui galera, o site do evento E a gente vai comentar tudo o que o seu canal aí está falando, tá? A gente tem aqui de imagem de divulgação Já alguns Pokémon misturados, mostrando um pouquinho do que vai ser, tá? Então a gente tem um terminador aqui, Mamoswine, né? O Tox City, desculpa, eu falei Toxicroak Tox City E também a evolução, né? Do nosso amigão ali Então a gente tem o quê? Vamos ler aqui junto para vocês saberem aí o que está escrito em português aqui, né? A arena, área selvagem no Pokémon GO Para quem tem coragem e aventura espera em cada esquina Você tem tudo pronto para se aventurar na área selvagem? Siga nos passos do futebol de Pokémon GO e de Pokémon Tour Os eventos acontecerá em novembro A área selvagem do Pokémon GO 2024 Conviderá treinadores para uma extensão inexplorada Povodos de Pokémon do tipo elétrico e venenoso Ou seja, esse evento vai ser exclusivo de dois tipos de Pokémon Bom, como vocês já viram ali no título do vídeo, né? Aí tem na verdade um Hooper aqui também, né? Que eu não tinha comentado para vocês Coloque sua habilidade à prova e teste Tente capturar Pokémon poderosos na região Confiar usando suas Pokébolas Ou use a Safari GO para melhorar suas chances A nova Pokébola com Safari GO para você ter mais chances Treinadores que tiveram ingresso Entrarão nessa época E poderão escolher entre o tipo elétrico e venenoso Ou seja, vai ter um ticket, tá? Então a gente vai ter aqui Que é o Pokémon Rebelde Que era um Pokémon muito legal Se você jogava no Sword in Shield Aliás, era muito OP Os treinadores que compraram o ingresso Poderão até o dia 22 de outubro Então assim, vai ser de um lugar presencial O outro vai ser global Até o dia 22 de outubro, meu aniversário E jogarem entre o dia 15 e 22 Receberão uma pesquisa temporária Ou seja, você vai ter uma pesquisa temporária Que você pode pegar ela até o dia 22 Mas você pode pegar ela a partir do dia 15 Se você comprar, né? Já vai ter no dia 15, tá? E concede acesso antecipado E um avatar temático, tá? Com a máscara de Toxel Então a gente tem aqui o vídeo Então a gente vai escutar aqui o vídeo Para vocês poderem analisar junto comigo aqui A gente tem muita informação aqui A gente para depois no meio Tá vendo a pokebolinha que eles mostraram aqui? A que é a pokebola que eles falaram Diferente, por isso que mostra aqui a pokebola Então tem isso, né? Tem vários pokémons que aparecem, tá? Mostra aí que tem a parte da cidade Então assim, você vai explorar a cidade E tudo mais Tem os times Depois entra na região Selvagem Então apareceu os pokémons Tem Dragonite Tem Impidioti Tem aí o Scroope Tem outros Pokestops, né? Por isso que é a área selvagem Você vai poder capturar Lembrando muito também o Sword and Shield Que tem isso, né? A área selvagem Eu tenho outros pokémons aqui Vocês podem ver várias referências De outros pokémons aqui, tá? Não vou citar todas aqui para vocês Mas vai ser pokémon elétrico E venenoso Então por isso que vocês estão vendo aí Todos os pokémons são Elétricos e venenosos E tem aí uma pegada Que eu particularmente de cabeça Aqui não me consegui Lembrar que seria essa pegada Vocês podem digitar nos comentários aí E me ajudar, tá? E aí tem aí a brincadeira, né? Do pokémon Que é Ele lembra muito aí, né? De tocar uma guitarra, etc Então por isso que tem essa paradona aí Legal dos riffsão aí rolando, tá? E aqui mostra Qual que é o horário, né? Então ele tem aí Pessoalmente Na cidade de Fukuoka E global Então assim Começa primeiro Na cidade lá presencial E depois no global Na semana seguinte Beleza? Já na parte presencial Que a gente tinha comentado Não tem muita informação Vai ter mais informações em breve, né? Em questão dos ingressos E etc Mas caso alguém queira ir lá, né? Tem aqui no Japão Japão é a sede de pokémon Então assim Por que não, né? Então aqui tem a parte Que comenta Tem até Não tá traduzido pra português Mas você pode Escolher na experiência de manhã Ou a experiência à tarde E aí tem esse valor, né? De 3.100 ienes Então Tem essa parte Que você pode fazer E etc Mas vamos pro global Eu sei que tem gente Que mora no Japão Um grande abraço Para os inscritos do Japão Então dê uma olhadinha aí Se vale a pena pra vocês, tá? Na área aqui do global Que todo mundo vai poder jogar A gente já pode ver O valor do ingresso, tá? Então a gente já tem Que ter um ingresso aqui Em reais Então aqui tem 22 reais Você pode aí Pegar A área selvagem Olha, eu achei Mais barato Que o nosso safari, né? Assim Teoricamente Não sei vocês Me digam aí Vocês Vocês gostaram aí? Qual que vocês gostaram mais? Qual que deixa vocês Mais empolgados? O valor tá mais em conta Beleza? Você ganha um acesso A um pacote Do ticket Também você ganha aí A parte também Vamos clicar Pra vocês poderem ver Um max particular pack Pra você poder fazer Dynamex E uma incubadora normal Tá? Então você pode fazer Essa parada aí Talvez Não sei se meu valor Tá diferente Porque eu nunca comprei online Então não sei Tá? Eu acho que é esse o valor Beleza? Então Treinadores Poderão comprar o ingresso Até o dia 22 Que nem eu falei pra vocês Até o dia Do meu aniversário Vocês podem comprar o ingresso Então a gente tem Mais informações aqui O global Vai ser Dois dias Das 10 Às 18 15 Sempre comentaram 15 minutos Mas é interessante Que comentaram 15 minutos E a gente vai ter O que? A gente vai ter aí Os O nosso Pokémon Em destaque Que vai ser aí Pra ele poder fazer Dynamex O que é muito legal Ele já vem fazer A estreia dele E Dynamex O que é muito bom Porque por todos os outros Pokémon Que a gente já capturou A gente tem que capturar de novo E pra ele ser Dynamex Você já capturou Um Pokémon Que vai ser lançado Direto Dynamex Irado Muito bom Muito interessante Você também pode encontrar Toxil Que é sua pré-evolução Os ovos de 10 Então assim Se tiver sorte Você pode encontrar Um Shine Olha só A liberação do Pokémon E Shine O que é bem legal E ele tem uma nova Pokébola Estreando globalmente Durante esse evento As bolas safaris Altamente eficazes Então não é uma Captura mais fácil Então finalmente Mais uma nova Pokébola Introduzida Aqui E apresentamos Um Pokémon Incrível Este ano Aria Selvagem Terá muito Pokémon Do tipo elétrico E venenoso Mas não é tudo Você também pode encontrar Oponentes extraordinários Poderosos Com Pokémon Incríveis Então assim Vamos ver que tipo De Pokémon A gente vai encontrar Para isso também Tá bom Então tem a jogabilidade Do evento Que você pode ter Independente Se você tiver O ingresso Ou não Você vai poder fazer O Dynamex O que é interessante A gente já comentou Aqui como você faz Para você batalhar Dynamex Então você pode Clicar no card E verificar A gente tem aqui também O Pokémon Incrível Então este ano Aria Selvagem Vai ter aí também A mesma coisa Tá aqui falando A mesma coisa Esses Pokémon Têm uma característica Em comum Eles tem mais probabilidade De ter altas Classificações de ataque Defesa E também vida É mais provável Que eles sejam grandes XL e XL E são mais difíceis De capturar Então vão ser Pokémon Com IV alto O que é muito interessante Eu acho que essa bola Vai ser mais fácil De conseguir Tá E sendo globalmente Nesse evento As bolas Safari Go Serão bolas Altamente eficazes Que torna a captura De Pokémon Muito mais fácil Então a gente vai ter Essa bola aí também Liberado Bolas não utilizadas No Safari Desaparecerão Às 18h15 Então é exclusivamente Do evento Pegou Hum que bonitinho Vou guardar Não gasta Tá Você vai perder A oportunidade de gastar E olha só que bacana A gente tem aí A volta dos nossos Maravilhosos Que estão sendo muito Utilizados no PVP O Dialga de origem E o palco É de origem Também Tá Então você vai poder Fazer essa raid O que é muito legal E também você pode Vir com os ataques Característicos Que você pode utilizar Aquele ataque diferente Que a gente também Já fez um vídeo Cada um aí Tem um tempo e espaço Um para o tempo Outro para o espaço Para poder fazer um ataque especial E você ter uma jogabilidade Diferente Tá bom Então a gente tem aqui Mostrando um pouquinho mais Treinadores que encontrarão E derrotar o Dialga Eles terão a chance De capturar Com o ataque Carregado o rugido Do tempo Onde você vai poder Gastar Stardust E doce Nesse específico Pokémon Para ele parar Os seus itens pagos Que você utilizar Por mais tempo Já a laceração espacial Que é do nosso amigo Palkia Nesse caso Você vai poder Aí pegar Mais Pokémon Ele vai aumentar O espaço Que você pega De Pokémon Tá Então somente aí Durante o período Tá Então por enquanto A forma origem De Alga e Palkia Não podem utilizar Não conseguem aprender Os ataques Utilizando MT É só durante O evento Sméagol Que aparecerão Em encontros surpresas Podem aprender Os ataques Dos quais aparecem Mas não poderão Aprender os ataques De rugido Do tempo Ou laceração espacial Ou seja Se você colocar Um deles de Buddy Porque o Sméagol Ele pega O ataque Do Pokémon Que tá com o Buddy Não vai aprender Beleza? Então aqui vai ser Os Pokémon Que vão aparecer Selvagens Então estão todos Eles aí Do tipo elétrico A gente tem aí A hora eletrizante Vai provavelmente Ficar aí Dependendo da hora Vai aparecer Vai ser aí também Esses Pokémon Do tipo venenoso Caso você queira Capturar esse tipo venenoso E Pokémon incrível Que são sábado E domingo São esses que vão aparecer Mais fortes Mais difíceis Com IV alto Mas você vai ter a bola Pra poder capturar Então é bem interessante Aí você pegar Tem Feraligator Que é incrível Tem aí Dragonite Tem Moosmine Tem Galvantula Tem Luxray Enfim Tem um monte de Pokémon Interessante Que eles podem pegar Tá? E todos eles Têm a chance De vir Shine Beleza? Então durante isso Também você vai ter Raids No sábado vai ter Os Pokémon Luxray Vai ter um de cada Um Pokémon venenoso Um Pokémon elétrico Venossary Electrify Em domingo Já nas raids De quatro estrelas A gente vai ter aí Que é uma raid Mais difícil Que a gente já teve Até então Da Namax Dos dois tipos Aguçada Forma aguçada E forma grave E aguda e grave Aguçada é ótimo E também a gente tem Nas raids Level 5 A volta De alga For a origem E também Palkia origem Beleza? Além disso também A gente vai ter A forma Dynamax Então além de você Encontrar eles Na forma normal Aqui nos quatro Nas quatro estrelas Você também vai poder Encontrar Dynamax Vamos ver que realmente Vai ser também Quatro estrelas Ou vai ser três estrelas Aqui na Dynamax O que será Interessante saber né Porque vai ser Quatro estrelas Então vai ser mais difícil Até então A gente não teve Nenhuma quatro estrelas No Pokémon Gold Dynamax A gente tem aqui Alguns bônus Então a gente módula Já traiu Duas horas Você também vai ter aí O fundo Especiais Caso você queira Capturar esses Pokémon aí Das leites Vão ter um fundinho Diferente É uma coisa que a gente Tem feito aí Retrato Gol Para ver seu Smirgle Ataques em destaque Que são esses aí Planta Mortal Contra Takara Todos aí Ataques de dia Da comunidade Esse aqui É o avatarzinho Você pode encontrar A partir do dia Quinze de novembro E a gente também tem aí Os ingressos Caso você queira E você vai desbloquear Contos exclusivos E recompensas Como por exemplo Essa máscara aí Tá Antecipadamente Além de todos esses Bônus exclusivos Se você quiser dar um pause Maior quantidade De shine Duas vezes Doces para captura Duas vezes XP para também Chocar ovos Cinco mil XP Para fazendo raids Você vai ter o custo De poeira estelar reduzido Seis Para trocas Seis trocas Especiais Mais Cinco no total Passes para você fazer Durante o dia Dois doces Ao chocar ovos E um doce GG Adicional Para você fazer Rage de quatro estrelas Cinco E mega raids Beleza? Então tá aqui Tá escrito R$11,99 Mas não é R$11,99 A gente viu que é Já um valor Um pouco mais acima Do que isso É R$22,90 Tá? Tem bastante informação aí Mas acho que a gente acabou Concluindo E cobrindo tudo E aí O que você achou? Comenta aqui embaixo Muito obrigado a você Que é simples Se inscreve no canal Tamo junto A gente se vê No próximo vídeo Um grande abraço a você Valeu Fui!